Fala pessoal, eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade Hoje é dia de falar sobre um disco E eu separei um disco de uma banda que eu idolatro, sempre adorei Faith No More, seu novo disco, Sol Invictus O Faith No More que toca semana que vem no Rock in Rio, no dia 25 de setembro Vão abrir para o Sleep Notes, um absurdo né? Faith No More tem que fechar a noite, mas tudo bem E o Faith No More eu gosto por causa do som muito diferente Ele é expoente do rap metal Eles misturam muita coisa Funk, heavy, trash, rap, progressivo, hardcore Tudo está no som dos caras De uma forma que ninguém havia feito antes Acho que ninguém nunca fez depois O Faith No More é uma banda criada na cidade de San Francisco E a carreira deles começou em 85 Quando eles lançaram o disco We Care Lots Que é um disco talvez o mais fraco na minha opinião da carreira deles Mas já estava receita lá Vocais melodramáticos, energia musical E letras bem interessantes que berram contra a hipocrisia Por exemplo, a música We Care Lots até é uma crítica ao Live Aid O evento que tinha acontecido em 85 Na verdade não uma crítica ao evento Mas uma crítica aos rockstars milionários que subiram ao palco para fazer o evento Aí depois em 87 eles lançaram o Introduce Yourself Um disco um pouquinho mais azeitado que o primeiro Aí em 89 foi a vez do The Real Thing O Mike Patton entrou na banda Foi o primeiro disco com o Mike Patton Que é o vocalista até hoje Para mim o grande elemento, coração do Faith No More Aí foi nessa época que eles explodiram no Brasil O Epic, Falling to Pieces Rodando no MTV o dia todo Eles tocaram no Rock in Rio de 91 Na mesma noite do Guns N' Roses Eu estava lá, foi um shows aço Depois em 92 eles lançaram Angel Dust Que tem um cover de Easy dos Commodores E eles conseguiram fazer melhor Aí você pensa como é que o Faith No More Uma banda tão mais pesadona Tudo consegue fazer uma versão tão bonita Tão delicada de Easy Que já é uma música calma E ficou muito legal Aí continuando nos anos de 90 Eles lançaram o King for a Day Full for a Lifetime O Album of the Year em 97 E depois eles acabaram Sumiram Em 2009 eles voltaram para fazer alguns shows Vieram ao Brasil, tudo Relembrando os textos antigos E nesse ano finalmente eles lançaram esse disco Sol Invictus O primeiro deles desde 97 Ou seja, 18 anos né Dava até para tirar a carteira de motorista O tempo que eles ficaram sem gravar E esse disco para mim está na lista Dos grandes discos do Faith No More Muito bom É uma banda muito coerente Com a história Eles não lançam porcaria Gravador assim Mais independente mesmo E vendem de todo jeito Convidados para todos os festivais Na Europa, Estados Unidos O próprio Rock in Rio E vou citar algumas músicas desse disco Que eu gosto Por exemplo A primeira Que é a faixa título Sol Invictus Já dá uma ideia Com vocal meio tenebroso Sombrio No bom sentido Do Mike Patton Parece que o tempo não passou Para eles Você coloca para rodar E falar para um desavisado Que é um Sobras do disco deles De 89 É capaz de acreditar O que mais que tem Matador Que é uma música Que eu achei bem legal Que ela é cheia de andamentos Diferentes Assim musicalmente Muito rica Me lembrou muito A fase meio Angel Dust De 92 É uma música Que poderia estar nesse disco Que ela é toda gótica Puxada ao piano Um vocal Assim meio triunfal Melodramático Uma linha de baixo Fuderosa Muito boa Outro primeiro O primeiro single do disco Eu gostei muito É Super Hero Esse poderia estar Em The Real Thing Tranquilamente O baixo trovejante Um riff de guitarra Poderoso Do John Hudson Que é o único membro Novo da banda O guitarrista anterior Dos anos 80, 90 Saiu E entrou esse John Hudson Parece que eles têm 20 anos de idade de novo Quando você ouve esse disco Rock com coração Com vontade Com energia Outra faixa Que eu gosto muito Motherfucker Ela parece a trilha Eu classifiquei aqui Como a trilha sonora De um filme no ar Arte metal Da melhor qualidade E é isso Eu queria ter citado Todas as músicas Mas aí o vídeo Ia ficar chato Ia ficar longo Então ouça o disco Vá ao show Quem puder ir Vá ao show No Rock in Rio Esse eu não vou não Porque eles não vão Fechar a noite Muito sacrifício Para a cidade do rock Para assistir o show De uma hora Do Faith No More Mas vou assistir Pela TV Tomara que seja Legal E deixa aqui Nos comentários O que você acha Do Faith No More Se você gostou Desse trabalho novo Se você vai Ao show do Rock in Rio E amanhã a gente está de volta Com mais um vídeo Aqui no canal Tua Fidelidade Tchau Tchau